Tomara que paguem o aluguel direitinho. Essa renda extra vai chegar em boa hora. Finalmente eu vou viajar. Será que vão pagar um dia? Tá preocupado? Fique tranquilo. Com o Quinto Andar administrando o seu imóvel, o aluguel não atrasa. Tá aí uma boa notícia. Quando o Quinto Andar administra o seu imóvel, o pagamento do aluguel é garantido. Quinto Andar. Comprar, vender e alugar. Comprar, vender e alugar.